Música Nas moradas do Senhor Não há pranto, não há dor Todos lá desfrutarão o bem superno Lá também desejo estar E a Cristo entoar Como os santos hinos de louvor eterno Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus Se é o Cordeiro Tudo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar Que Jesus a santa face gloriosa Sinto jubilei pensar Que com Cristo irei morar Pois terei no céu herança preciosa Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus Se é o Cordeiro Tudo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Na eternal Jerusalém Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Junto aos santos cantarei Glória a glória ao meu Rei Que gozejo sentirei Que gozejo sentirei eternamente Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus Se é o Cordeiro Tudo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus Glória a Deus que por amor Me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Amém.